A partir de agora acompanhamos todas as emoções da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, falamos ao vivo aqui da linda Arena Castelão, da sensacional Fortaleza, estamos acompanhando o Brasileirão e vem aí um ótimo jogo, vem aí Fortaleza jogando contra o Corinthians, Corinthians invicto no segundo semestre, Fortaleza vem de três vitórias seguidas, promessa de um ótimo jogo, expectativa de muito público, são aguardados cerca de 40 mil torcedores, hoje aqui o Leão joga em casa, temperatura de 27 graus no momento em Fortaleza, um dia quente, um dia agradável, de praias lotadas, um fim de semana de Fortal, Fortaleza bombando, muita gente curtindo o Fortal, a torcida do Corinthians presente e pra você na nossa transmissão especial, vamos trazer chegada a vestiário, trazer chegada a vestiário do Fortaleza pra você, na nossa transmissão especial do Premier, vamos, a chegada do Fortaleza ao vestiário, aí a chegada do Fortaleza, passando Osvaldo, Osvaldo de volta ao time, passando o elenco do Fortaleza, apita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Corinthians, uma alugada do Romarinho, bateu pro gol, tem desvio, tem sequência no lance, o cruzamento, passou por todo mundo, o lance, zaga dá uma parada, esperando que a bola saísse, achavam que ele corria parecido com o Pet, Matheus, o cruzamento, o Bozzelli de cabeça, pra fora o Manuel fechava atrás dele, Tá aí Mauro Bozzelli, jogada, o Wellington, que essa pediu, tem cruzamento, era pro K9, que não é mais, chama o Fortaleza, Romarinho, vem pra entrada da grandeada, o cruzamento, o Wellington raspa de cabeça, Romarinho, tentou o lance na frente, chegou empurrando, chegou fazendo a falta do Kiesa, cruzamento, Bozzelli, tenta o domínio, Matheus Vittal, bateu de primeira, pra fora, passo aberto, bonito, Matheus Vittal finalizando, a importância do Matheus ocupar esse espaço pelo meio, permanecem juntos, escanteio pro Fortaleza, tem cruzamento, o Kassio não saiu, Roger, Roger Carvalho pra fora, o Kassio ficou no meio do caminho, a bola fez uma curva, saindo do Kassio, Wellington Paulista, rodado, experiente, lençol, bonito, em cima do Gabri, chegou, ele encara a marcação, faz o toque, o Wellington, Kiesa, Kassio defendeu, chute fraco do Kiesa pra defesa do Kassio, finalização do Fortaleza, trabalha jogada na direita, tem cruzamento na segunda trave, olha o gol de cabeça, gol do Fortaleza, gol do Fortaleza, gol do Fortaleza, Osvaldo, cabeceando livre, e aí, e aí, Obrigado.